Olá, eu sou a Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim falar do livro que eu li no mês de outubro, O Feiticeiro de Terra-Mar, da Ursula Le Guin. Esse é um livro que saiu pela editora Arqueira agora em 2016. É um livro da série Ciclo de Terra-Mar. Esse é o livro 1. O livro 2 já tem estimativa para sair no primeiro semestre de 2017. Eu estou super curiosa para estar lendo a continuação. A Ursula Le Guin é minha escritora favorita. Ela escreve, na minha opinião, com muito dinamismo, com muita precisão. Ela, em poucas páginas, menos de 200 páginas desse livro, ela consegue contar muita coisa. Um outro livro dela, que eu não trouxe ainda aqui para o canal, é A Mão Esquerda da Escuridão, que saiu pela editora Alife, que eu super recomendo, gente. Então, contando um pouquinho da história desse livro, a gente tem um menininho, o Guedes. A tia dele descobre que ele tem alguns poderes e ela passa a treinar ele. E aí, esse menininho vai crescendo, ele passa a se chamar Gavião. Vai um feiticeiro atrás dele e depois ele vai para uma escola. Para quem gosta de fantasia, a gente tem toda aquela jornada dele, o crescimento dele. E é muito boa e é muito dinâmica, em apenas algumas páginas, como eu já falei, né? E a gente, para quem gosta de O Nome do Vento, para quem gostou do Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, e outros livros de fantasias, eu acho, tenho certeza que vai gostar desse livro. Então, aí, o Gavião, nessa escola, ele acaba aprontando, ele é muito arrogante. Ele é arrogante e precipitado, ele acaba fazendo as coisas por imprudência. E sempre isso traz uma consequência para ele. Nessa escola, ele faz alguns amigos, um amigo e um arquinimigo, que ele acaba fazendo algumas coisas, que eu não vou contar aqui, e acaba sofrendo as consequências. E, com isso, ele vai aprendendo. No decorrer do livro, também, ele vai para uma ilha, onde tem alguns dragões. Os dragões, nesse livro, não são aqueles dragões bonzinhos. A gente tem uns dragões que estavam indo para destruir cidades, e ele vai ajudar essas pessoas. E o interessante desse livro é que ele só faz a magia se ele souber o nome das coisas. Ele precisa nomear cada coisa com o seu verdadeiro nome. Então, nesse livro, o nome tem muita força, e você tem que tomar cuidado para esconder o seu nome, o seu verdadeiro nome, porque, senão, a pessoa tem o poder sobre você. Eu achei uma leitura fantástica, escrita em 68, um livro fantasia escrito com uma mulher de 68. Vocês imaginam o quão isso foi incrível. Esse livro tem uma animação pelo Estudo Ghibli, que saiu em 2006, depois do Carcelo Animado. O Estudo Ghibli saiu no Vizinho Totoro, A Viagem de Chihiro, O Reino dos Gatos, vários filmes que eu não sei se todos conhecem, mas é uma animação que saiu no ciclo Os Contos de Terra-Mar. Eu estava lendo que a Ursula Le Guin não ficou muito satisfeita com o resultado dessa animação, mas muitas pessoas gostaram da animação, muitas pessoas gostam da animação. É uma animação baseada nos quatro primeiros livros desse ciclo de Terra-Mar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu vou aceitar assistindo esse filme também para estar trazendo aqui no canal informações sobre ele. Já colhi o livro, agora dá para assistir o filme para eu ter uma ideia. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Super recomendo para quem gosta de fantasia, para quem gosta de mangá. Eu sei que muitas pessoas que acompanham o canal gostam apenas de mangá, mas é um livro que eu super recomendo para quem gosta de ler mangá, quadrinhos. Vão gostar dessa leitura. Então, é isso. Minha dica de hoje é o Feiticeiro do Terra-Mar. Deixe seu like no canal, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até mais. Obrigada. Tchau.